Olá, pessoas lindas! Eu sou a Amor. E eu sou o Jack e esse é o Bento, quadro semanal do Omelete dedicado a anime, mangá, cosplay e todas essas coisas incríveis que eu sei que você gosta. Sim, e vocês estavam com saudade do Jack e estavam achando que a gente tinha brigado? Não, meu amigo! Que eu tinha morrido, sei lá. Acho que é bom dizer, né, tipo, no começo, assim, pô galera, obrigado aí pelas mensagens que vocês mandaram a preocupação. Eu só fiquei doente e eu fiquei afastado um tempo, mas eu tô de volta, tá tudo bem, eu tô vivo. Quase que não, mas tá tudo certo. E se você é fã de terror e vive aqui nesse nosso planetinha Terra, é extremamente provável que você já tenha ouvido falar do Junji Ito, o mangaka considerado um dos mestres do horror japonês. Os trabalhos do autor têm alcançado cada vez mais público e ele vai estar presente remotamente na Bienal do Livro de 2021. Por isso, no bentô de hoje, a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre o terror do Junji Ito e algumas das suas obras que valem muito a pena você conhecer. E antes de começar, se você não quiser ser amaldiçoado, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder as notificações e deixa seus comentários aqui pra gente. Junji Ito é um autor de mangás nascido em 1963, lá em Gifu, no Japão, e começou a desenhar por hobby antes mesmo do ensino fundamental. Um pequeno gênio. Entre os 4 e 5 anos de idade, ele já desenhava, tentando imitar os quadros com personagens dos mangás que ele lia quando criança. Por morar na região rural, o Junji Ito não tinha acesso ao cinema e ele só podia ver os filmes de terror que passavam na televisão. E naquela época, lá nos anos 70, houve um estouro do gênero com filmes como Exorcista e Suspíria, lá do Dario Argento, que serviram muito de inspiração futuramente pra ele. Além dos filmes, autores como Lovecraft e o mestre do terror japonês, Kazu Umezu, foram outras fontes de inspiração pro seu trabalho como escritor e desenhista. E apesar da veia artística muito forte, em 1984, o Junji Ito começou a trabalhar como técnico odontológico. E durante o curso, aprendeu mais sobre anatomia, o que teve bastante influência nos universos que ele viria a criar futuramente. No início da sua carreira, em 1987, o Junji Ito escreveu um pequeno conto pra revista Gekan Halloween. Como resultado, ele recebeu uma menção honrosa do seu ídolo, Kazu Umezu. Esse pequeno conto, inclusive, mais tarde se tornou seu primeiro e um dos mais importantes trabalhos, Tomie, que foi publicado de 1987 a 2000, e foi, inclusive, inspirado pela triste recordação da morte de um colega de classe em um acidente. Esse trabalho é uma coletânea de contos que giram em torno da personagem Tomie Kawakami, uma jovem muito bonita que supostamente morreu, mas depois aparece como se nada tivesse acontecido. A Tomie atrai os homens e instiga os seus instintos mais primitivos, e faz com que eles a matem, a mutilem, mas ela sempre retorna e continua esse ciclo de horror e violência. O título foi um sucesso, rendeu diferentes adaptações e se tornou um clássico do gênero. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado em dois volumes pela editora Pipoca e Nankin. Eu gosto muito do mangá de Tomie, na verdade, eu acho que foi a primeira vez que eu fui ler alguma coisa e eu realmente fiquei meio bolada, assim, meio assustada, e realmente muito chocada, porque dá pra perceber, e nesse trabalho e em outros do Junjito, a gente vai vendo o crescimento dele, como ele vai se desenvolvendo e aprofundando o gore e o horror. Tomie, eu acho que talvez seja o mais levinho entre os trabalhos dele, mas ainda assim é muito pesado. Eu acho que ele cria muito bem o clima de suspense e a figura da Tomie, ela se tornou realmente muito icônica e marcante, não só pelo terror que ela causa, mas pela violência que ela mesma sofre. Então eu acho muito interessante a gente ler Tomie e posteriormente pensar um pouco nessa violência que ela sofre enquanto mulher, enquanto uma mulher bonita. Eu acho que traz debates interessantes aí, hein? Pô, e tem inclusive uma outra personagem feminina do Junjito, que também tem essa pira com a violência em relação a ela, ela causa, assim, o caos pras pessoas psicologicamente, mas a violência é com ela, que é a menina que queria ser dissecada. Esse é um dos contos que tem naquele Fragmentos do Horror, publicado pela Dark Side, e também mostra uma menina que tem a pira de querer ser dissecada em aulas de anatomia. Então ela se finge de morta lá nas aulas, e ela quer, porque quer ser dissecada. É uma violência com ela mesma, não é um tanto esquisito. Eu, pessoalmente, acho terrível. É muito assustador pra mim, porque eu sou uma mulher, eu vejo o meu corpo, né, o corpo feminino sendo devastado nas obras. E por isso, pra mim, é tão aterrorizante, assim. Outro trabalho extremamente popular do Junjito é o Uzumaki. Eu não tô falando do Naruto, não. Tô falando de uma obra aqui de 1998, que apresenta uma coletânea de contos interligados que se passam em uma cidade assombrada por um padrão geométrico espiral, que é capaz de trazer à tona também os piores sentimentos e o que existe aí em cada habitante desse lugar. O mangá traz toda a beleza dos desenhos aterrorizantes do Junjito e tem uma capacidade de instigar o medo de uma forma única. usando uma coisa tão simples como essas espirais pra trabalhar muito bem esse sentimento de terror, de pânico. E também sensorial, né, porque a espiral tem ali um significado simbólico. A gente vê muito naquelas brincadeiras, né, de hipnose, né, então é interessante ver como ele usa esse recurso junto com outros pra gente sentir coisas fisicamente. Eu gosto bastante das diferentes maneiras que as espirais causam coisas nas pessoas, né. Começa com o cara lá colecionando espirais, aí isso dá uma despirocada e começa a virar uma compulsão e começa a causar pavor em outra pessoa, enfim, vai despertando diferentes coisas em diferentes pessoas. Esse título também foi lançado aqui no Brasil pelo selo Tsuru, da editora Devir, e uma adaptação em animes já ganhou até um teaser e tem lançamento previsto pra 2022. Uma coisa que eu achava meio complexo era adaptar as coisas do jiu-jitsu pra anime. Eu sinto que sempre fica faltando um pouco, sabe? Acho que o jeito que ele consegue colocar isso, todo esse suspense que você comentou de Tomie, o jeito que ele coloca isso no mangá eu acho muito foda. Então eu sempre fico meio reativo, assim, porque honestamente eu não gosto muito das adaptações que já saíram em anime. Mas esse teaser de Uzumaki, ele literalmente deu vida ao mangá, assim, eu fiquei realmente bem assim, a mosquinha do hype me picou e eu estou ansioso pra ver isso. Talvez não devesse, mas estou. É que a gente viu a adaptação em anime de Junji Ito Collection. Eu pessoalmente também achei bem sem gracinha, assim, porque é meio que o trabalho que ele faz em preto e branco, o estilo de traço dele, como ele usa as linhas, como ele usa o espaço, né, o espaço vazio e o espaço preenchido no mangá, é muito, muito interessante. É isso que faz você sentir, né, e você só consegue ter essa experiência de fato com o mangá na mão, é físico, né, a experiência é quase física mesmo. É, o trampo do cara é esse, né, escrever e desenhar em preto e branco, ele demora horas pra pintar as coisas, você estava vendo sobre o processo de trabalho dele, e uma das coisas que esse curso de odontologia trouxe foi o fato dele adaptar as ferramentas que ele usa pra fazer as texturas que ele inclui nos mangás. Então você transpor isso pro anime e não incluir esse trabalho estético que o Jujitsu faz, é tirar, assim, um pedaçaço do trabalho dele, acho que é uma das partes mais importantes ali. Então por isso que dá aquele ruimzinho. Mas em Uzumaki eles trouxeram isso, então eu tô ansioso aí. Inclusive preciso enfatizar como o mangá permite esse tipo de trabalho artístico. Não só no Jundito, mas a gente tem diversos outros exemplos de obras em que os autores conseguiam comunicar não só pelo desenho e pelas palavras, mas pelas onomatopeias, pelo tipo de traço, pelo uso de espaço vazio, pelo uso do preto, do branco e das escalas de cinza. Então é muito interessante ver isso. Inclusive eu participei de uma oficina que a Aliança Cultural Brasil-Japão promoveu com a pesquisadora Mayara Eleodoro, e ela fez uma análise justamente disso sobre a Clamp. Então é muito interessante esse trabalho. Sugiro que fiquem ligados nas oficinas da Aliança Cultural Brasil-Japão, que são gratuitas e que entregam uma perspectiva cultural mais aprofundada do Japão. Outro mangá do autor que também traz o enredo com motivos bem inusitados é Gyo, ou Gyo, o Gumeku Bukimi, uma coletânea de histórias sobre um forte cheiro de podridão, conhecido também como o odor da morte, enquanto uma espécie de peixe com pernas mecânicas vai se arrastando por aí, de um jeito bem aflitivo e horroroso. O mangá foi lançado entre 2000 e 2001 e tem como inspiração o filme Jaws, de Steven Spielberg, que deixou o Junji Ito aterrorizado e ao mesmo tempo apaixonado pela forma que o diretor capturou a essência do medo com esse tubarão antropófago. É muito engraçado ver como ele é medroso, Junji Ito, apesar de criar todas essas coisas, tudo isso parte desse medo absurdo que ele tem, desde insetos até filmes trash do Spielberg. Ele tem medo de tudo, ele tem medo de tudo, é por isso que tudo, ele consegue transformar tudo em algo aterrorizante. Ele faz tão bem porque ele realmente tem medo e ele passa isso pra gente de uma forma absurdamente boa. Inclusive, segundo o mangá K, a inspiração veio da ideia de que seria ainda mais aterrorizante criar um tubarão antropófago que tá tanto em terra como no mar, ou seja, ele duplicou aí o próprio medo. Esse é um mangá que de tão tenso vai te fazer sentir o mesmo cheiro insuportável de peixe que os personagens sentem enquanto você lê. Porque realmente, assim, a descrição de tudo, não só pela descrição com palavras em si, como a gente comentou, a descrição do desenho, né? O desenho é tão bem detalhado, né? E é tão intensa a expressão dos personagens que não tem como você não acabar sentindo. É uma experiência muito sensorial. Eu confesso que em alguns momentos, enquanto eu tava lendo Guiô, eu fui cheirar a página, sabe? Tipo, isso nunca aconteceu, essa experiência tão imersiva em um trabalho de alguém quanto em Guiô de Jiu-Jitsu. Eu realmente abri o negócio e eu falei, não, não pode ser. Eu fui cheirar a página pra ver se aquilo tava rolando mesmo. Pra quem tá afim de se surpreender com essas histórias bizarras, com essas ideias incríveis, com essas imagens e esse cheiro que não vai sair da sua mente por um bom tempo, Guiô é uma opção certa. O mangá foi publicado no Brasil pelo selo Tsuru, da editora Devi, e ganhou uma adaptação em um OVA de 60 minutos chamado Guiô, Tokyo Fish Attack, lançado em 2012. Além dessa paixão pelos contos horripilantes, o Junji Ito também é apaixonado por uma outra coisa que nós também somos. Os gatinhos. E todo esse amor dele é retratado em uma história autobiográfica chamada Junji Ito's Cat Diary, Yon and Moo. Apesar de ser um trabalho que fala sobre o amor dele pelos gatos, o Junji Ito usa elementos de terror pra compor uma história de comédia muito elogiada pelos fãs e pela crítica. Outra coletânea do mangaka que é também uma boa forma de conhecer um pouco o trabalho dele é Fragmentos do Horror, da editora Dark Side Books, que foi inclusive por onde eu conheci o trabalho dele. São vários contos curtinhos, é uma coletânea legal, você tá curioso aí com o trampo dele, não quer investir em um mangá com uma história só, esse vale super a pena. Assim como em todos os seus trabalhos, o Junji Ito mistura surrealismo, gore, erotismo e horror de um jeito único nessa edição com nove contos diferentes, com temas extremamente bizarros como sempre e absurdos que ele apresenta como ninguém. Pra quem gostou um pouquinho aqui da nossa apresentação breve, algumas obras do Junji Ito, um outro título que vale a pena conhecer é Frankenstein, que acabou de ser lançado inclusive aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nankin e que prometeu aí outros quatro trabalhos do mangaka e a gente tá aqui no aguardo, hein, o Pipoca e Nankin. E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre o mestre do horror de um dito? Qual o seu conto favorito do autor? Deixa pra gente aí nos comentários. A gente já fez outros vídeos aqui no Bentô falando sobre mangás e animes de terror, então se você ainda não viu, é só clicar aqui no card e assistir também. Eu te avisei no começo do vídeo que era pra se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho pra não perder o conteúdo que fizemos por aqui. Se você não fez isso até agora, eu sinto muito.